Aleluia Oh, glória a Deus, aleluia Aleluia, glória a Deus Eu sempre gosto de dizer Que é uma alegria Tremenda Poder estar Na presença dos irmãos Louvando e bendizendo Esse Deus maravilhoso Que nos está salvando Porque Deus Ele é tremendo E as maravilhas que Ele tem feito Em nossas vidas Só nós sabemos Os outros percebem E se a gente tiver Certeza Daquilo que está acontecendo Com a gente É de Deus Aí sim Os outros haverão de crer Que Cristo está agindo em mim Está agindo em você Porque tem uma Eu queria que os irmãos abrissem Uma pequena passagem Em Mateus capítulo 27 Mateus 27 A partir do versículo 50 Eu estava meditando Cara Deus é tremendo Sabe É muita coisa A gente tem que examinar As escrituras Às vezes as pessoas Ficam estudando Mas irmão Não é estudando Você tem que examinar E quando você examina O Espírito Santo Te orienta Aí Ele te dá Entendimentos Que você vai poder Aplicar na sua vida Que vai edificar A vida do outro Porque se você Não edificar A vida do outro A sua vida Não vai Não adianta É necessário que você Construa uma morada Para morar nela Você não mora Antes de construir Senão você está Vazio A mesma coisa É a palavra de Deus É a gente que canta A vida do outro Que você é edificado Aleluia É incrível isso Deus é tremendo Aí Aleluia Versículo 50 O capítulo 27 De Mateus E Jesus Clamando outra vez Com grande voz Rendeu o Espírito E eis Que o véu do tempo Se rasgou Em dois De alto Abaixo E tremeu a terra E feriram-se As pedras E abriram-se Os sepultos E muitos Corpos De santos Que dormiam Foram Ressuscitados E saindo Dos sepultos Depois da Resurreição De Deus Entraram Na cidade Santa E apareceram Amantes Aleluia Aleluia Aí Eu queria contar Um segredo Os irmãos Porque Se a gente for examinar As escrituras A gente vê Que tinha um montão De sumo sacerdote Parecia até Como é hoje Tem apóstolo Pra caramba Sumo sacerdote Tem um monte De gente Que entende De Deus Mas Tinha lá O Santo dos santos Que até Aquele dia Até o ano 70 Ele era Respeitado Era algo Temido Só que tinha Um pequeno Detalhe Que A gente Vê em Jeremias 3,16 É que Ali não tinha Nada Era simplesmente Uma sala Vazia Onde Não tinha Nada Por isso Por isso que Aqueles homens Foram acusados Por Jesus De fazerem Tantas coisas Erradas Por quê? Porque eles sabiam Que ele podia Entrar a todo momento De qualquer maneira No Santo dos Santos Porque lá não tinha Nada Lá não tinha Presença De Deus Porque a Arca Da Aliança Já tinha Ido embora Há 700 Anos Atrás E Jeremias É claro Quando ele diz Que Não se fará Menção Da Arca Da Aliança Acabou Aí o véu Foi rasgado Para mostrar Que ali Não tem nada Que o verdadeiro Tempo Somos nós Sou eu Sou vocês Nós é que somos Nesse tempo Por isso Que Deus Responsabilidade Conosco Aleluia Eu Quando vinha De lá pra cá Eu vim por um outro caminho Aí O engraçado Que eu vi Um monte De pequenas igrejas De células Aí veio algo Na minha cabeça Que hoje Quando eu estava No mercado Comprando Picanha Para fazer Aquele churrascão Aí na fila Para pagar Aí eu olhei Aquele monte De bebida Sabe Aí eu falei Caramba Uma bujudinha Lembrei do meu irmão Graus Aí eu olhei O uísque Não sei o que Aí eu olhei Os preços Eu falei Cara Tem uns preços Maradinhos Essas coisas Aí eu falei Rapaz Basta uma bujudinha Dessa aí Para te levar Para o inferno Por que Porque hoje Hoje Eu sei Quem eu sou Aleluia Então Se eu sei Quem eu sou Aonde eu estou Solidificado Em que rocha Eu estou Aquilo ali É o que É algo Que se eu for Para ali Eu saio daqui É E se você sair daqui Meu irmão Já era Acabou Não entra Não onde achar Que na última hora Na última hora Para quem Não conhece É para Malfitor Que não sabe Nada Mas reconhece Jesus O que eu falo Que o culto Mais maravilhoso Que eu vi Até hoje Foi na cruz Aleluia Porque Igreja é assim Tem aquele Que está ali Firme na presença E tem aquele Que está na desconfiança Está só Na coisa Tem aquele Que todo mundo Prega a palavra Mas tem aquele Que não é igual A viúva Lembra daquela viúva Que jogou duas moedinhas E era só o que ela tinha Ela não precisava Jogar moeda nenhuma Porque Naquela sociedade Ela não precisava Dar Ela precisava De alguém que desse Para ela Mas ela quis De coração Não dá O que ele dá De coração E onde você vê Os homens de Deus Os pregadores Aqueles que tem A oportunidade De estar pregando A palavra De sendo Exemplo Eles Falam de Malaquias Que o povo Rouba Não diz Mas quem rouba São eles Porque Quem rouba É quem toma Conta Aí você vê O salário De um pastor De uma igreja grande Cinquenta mil reais Duzentos mil reais Cem mil reais Dezoito mil reais Aí você fala Meu Deus Para que isso? Você vê A vestimenta Dessas pessoas É Louis Vuitton É Coat Relógio É só Rolex Para cima E é só Carrão Aí chega Aí sabe o que Dizem? O Senhor Me deu Não O Senhor Não te deu Nada Sabe o que Ele não te deu? Porque É dele Se você entrega Dizem-me Porque não é teu Como é que você acha Que o que ele está te Dando para você Dar para o outro Você está tomando posse Aí você é maravilhoso Você é lindo Você faz isso Você faz aquilo Você fica impressionado Ah você tem uma boa oratória Porque as pessoas Se impressionam Pela voz Onde que a serpente Ganhou ela? Na voz Na voz bonita Jesus disse que o que? A minha voz É suave Eu sou manso E humilde de coração Eu não tenho voz Para ti Isaías 53 Fala o que? Que ele não tinha Formosura nenhuma Não tinha Olha azul Cabelo louro É bonitão não Porque quem era Bonitão Era Saul Verdade Em Samuel Primeiro Samuel 16 A gente vê que Samuel Até quando Tu vais insistir Com o Saul Já tirei meu espírito dele Aí Você quer ver uma coisa? Quem está errado Tem desculpa Se você fala Que Poxa Pastor Falando de tal Em vez de estar pregando A palavra de Deus Está falando de política Aí sabe o que ele fala? Ai daquele Que tocaram O giro do Senhor Aonde que Jesus Disse isso? Em lugar nenhum Quando isso foi dito Foi quem disse Foi Davi E Davi Não disse isso Porque A unção Era maior do que o espírito Não Porque Deus escolheu Saúl Para ser rei Mas Saúl escolheu Ser Deus E o espírito de Deus Saiu dele Mas mesmo assim Ele Esteve no seu Reinado Quarenta anos E Davi Teve oportunidade De matá-lo Não matou Ele o quis matar Várias vezes Por quê? Porque ele não queria Perder o reinado dele Mas Não matou Por quê? Porque Deus O mantém O filho E assim tem que ser a gente Por quê? O véu Se rasgou Para mostrar Que o santo Dos santos Somos eu e você E a gente precisa Cuidar disso Eu vi Um monte de igreja Pequena Um monte de igreja Pequena Cheia de louvor Cheia de unção Cheia de pessoas Aí você vê Um monte de igreja Grande Cheia de Ah, eu quero ser isso Eu quero ser aquilo Eu quero cargo disso Eu quero ter cargo daquilo Então é melhor Uma igreja pequena Com pouca gente Do que um bar grande Com muita gente Porque aqui Tem salvação Aqui tem palavra De senhor Eu É só uma oportunidade É muito pouco, pastor Mas Algo que eu queria dizer Eu tive o prazer De conhecer um irmão No culto Na casa do Gustavo Que é o Flávio No qual Quando a segunda vez Que eu estive com ele E a família dele Eu Quando eu olhei Para aquele homem Assim A maneira dele Tratar todos E a família Eu falei Rapaz A transparência Do amor De Deus É algo que Te emociona Que te faz Crer no evangelho Amém Porque É assim que a gente Tem que ser E olha que foi legal Que a gente chegou lá Tem uma recepção lá Um pagode rolando Do lado da igreja Tem um centro Aí O um tambor cantando Aí a pessoa Rapaz Direito deles Eles estão lá Louvando os deuses dele Graças a Deus Que eles estão fazendo isso Agora Nós vamos estar aqui do lado Vamos orar Para que O nosso Deus Abençoe eles E assim Como muitos saíram De deuses Que não são Deus E vieram para Deus Também vai acontecer Com eles Não é amaldiçoar Porque uma coisa Eu te digo Quem está na presença Do Senhor Quem realmente Está batizado Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo E se arrependeu Não tem nada Que te toca não Nada te toca Você não tem que falar Ó Senhor Me livra de tranca isso Me livra de pomba aquilo Não O Senhor te livra De todos os mares Porque Ele é um Deus Poderoso Aleluia E é um Deus Que é o mesmo Ontem Hoje E eternamente Então Sejamos Templos Desse Espírito Santo E fazemos A vontade Do Senhor Porque é a minha E a sua vida Que vai fazer Para que o outro Irmão lá Queira mudar Também Não é aquilo Que você fala É aquilo Que você faz Porque se Das palavras Só Deus Cria alguma coisa Agora Tais ações Você mostra Que Deus Criou alguma coisa E assim Eu agradeço Essa rede E a oportunidade A oportunidade A oportunidade A oportunidade Para que o Senhor Obrigado.